Ô Diguinho, o Pedro falou que tem vergonha do que faz aí né, ele não tem coragem de expor pros outros Eu só ouço o programa, eu sou ouvinte cara Aí eu falo pra minha mulher algumas situações que acontecem aí na madrugada no programa Eu falo pra ela de dia, ela fica e ela coloca a mão na cara assim e fala Meu, você não tem o que fazer? Fica ouvindo essas merda?